Onde o cara tava que matou de perto? Tu ganha round, velho. Ele sempre ficava no pessoal. Não tava ganha round. Tava sim, tava lá. Ele tava lá, ele me matou, velho. Não foi o que me matou, foi o outro que deu o HS. Fica na boca! Não foi o zid, zid, det, 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 zid, det, zid, zid, zid que matou. Foi sim! Foi? Foi! Deu um adiantado tanque e morri. Tá, morri pro prozinho, com certeza. Fire in the hole! Tá, onde era P dentro do ar, velho? Fire in the hole! Nossa, olha onde pega essa bomba, velho. Botei cara. Matou ele? Não. Vai morrer agora pra mim. Nossa, em portal, velho. Em portal. Tava com um de HP, velho, esse aí. Nice shot! Cé a barba se alimenta. Ah, quem se machucou. A-ah, quem se machucou? Pugiu isso... Que em base aí, do TR. Preciso de ajuda? Oi, eu não posso ir aí, velho. Nossa, na moral. Como não? Que isso, 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 que isso.. é a base o que você pode ser eu consigo ela no ar é o que é que é eu falei que não é certo falei o a o o E aí, pô. Tô tentando cuidar, né, já que todo mundo tá cuidando. Tá mais recuado aqui agora, mano. Tô no todo, tem meio. Ah, ô, vamos, Bruno. Que merda, cara. Tem o que tava no meio. Aí no Jack tem, velho. Vou ficar nesse câmbio aqui, mano. Só tem o Nielba da P90, velho. Ah, vai, Bruno, vai. Aí não tem ninguém, Bruno. Volta, cara. Papou. Agora eu tava ali, pior que tinha um cara. Aí não tem ninguém. Eu não tava, eu tava adiantado, velho. Eu coloquei a cara ali pra fazer o sanduíche, viu? Falei que assim funcionava. Não falei, discutei. Funciona bem porque os caras não foram B, né, velho. Não tem um veio B. Cuida atrás das caixas ali, Bruno. Para, Luan. Tem ninguém ali. Aqui, aqui a chuta, velho. Dá uns pre-fire, o cara tá ali. Onde? Dá uns pre-fire ali onde é que tu tinha lá no pre-fire antes. Tá caindo as balas lá? Não, não tá. Não tá passando. Ela bate nesse poste, olha. Ah, que filho da puta. Tem um ali. Aham. Tô cuidando. Aí tu falando. Que filho da puta! Que merda! Vai tomar no cu! Fala oi coi que planta aipim. Fala oi coi que planta aipim. Não, não tá passando pra ouvir, então, o que você tá falando. É A, é A. É A, é A, já pode sair do B. É A. É A. Corre. É A. Tu não vai plantar. Tá bom, velho? Tô indo lá, calma. Não me engano. É alguém pelo meio, isso. Não posso sair correndo assim, velho. Tá. Tem um no meio ali, meu. Onde é o meio que matou o Phantom? Ele tá aqui, ó. É o espirito lá dele, eu caia. Nossa, velho. E se ele te matar, eu vou rir. O cara pensou. Um de HP, um de HP, um de HP que ele tava, velho. Depois dessa virada que eu fiz com o outro ali, dá nem suas palavras. O cara pensou, vai tomar no voo. O que eu achei muito engraçado nessa? Puta! Eu não tenho a falar, ponho ao Jack. Tá no meio do meu cu, tuado. O Jack matou 19 e eu não vou comentar. Ok, vamos lá. Não, não, não empresta o Sniper, por favor. Empresta, empresta uma vez. Empresta e vai de AUG. Ô, Galbi, que isso? O Galbi levou um sustão aqui, velho. Tá aqui, tá ruxado, ajuda, velho. Tá aqui, tá ruxado. Ah, ô, Bruno, calma, cara. Calma, ele tá ruxado ali, cara. O Bruno já tava lá adiantado, né, velho? Tá aí, Phantom. Calma, Phantom, calma. Tá aí. Dei bala. Muito ralufado sem medo deles. Nossa, HF vagado. Tá vindo! Tem A! Tem uma nova. Bombas! Azul. Morreu. Segura, não! Que isso? O que é isso? Morreu. O que é isso? 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 Morreu. Ah, sorte dele, né, velho? Tinha outra ali? Impressa o Sniper pro Jack. Impressa o Sniper pra ele, Jack. Aqui, eu botei AUG agora. Impressa pra quem, velho? Agora eu vou B, velho. Ele nem pediu pra mim, velho. Pediu sim. Eu vou pro meio, quer dizer. Ah, eu não vi. Foi mal. Não, valeu, valeu. Eu botei AUG agora, mano. Nós temos que ganhar essa porra. Morre, bicha. Boa. Fire in the Hall. Vamos ver se tem alguém mais... Véi, vai alguém. Ah, véi. O que vocês estão fazendo? Morém. Has been planted. Sim, não sei o que vocês estão fazendo no meio ali. Vem, 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 vem. Vem, vai, pin, velho. Vai, stop. Vem, Luta. Para, Gab. Fire in the Hall. Ah, tem dois, véi. Para, Gab. Que costa. Porra, esse cara sempre eu pego costa e não mata. Agora eu matei. Vamos, Jack. Vamos que dá para fazer um round. Vai, 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 vai. Menos um. Ah, dá para jogar, dá para jogar. Ah, fi. Putz. Acabou a bala. Não consigo, cara, velho. Não consigo, o quê, mano? O Jack é muito esquinoso. Sim, mano. Se tivesse só um me atirando, sim, mas não dou. Ah, não.